Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias os preparativos para as eleições no Pará uma campanha de combate ao tabagismo em Altamira uma campanha quer educar sobre os riscos da poluição sonora o trabalho da marinha pelos rios da Amazônia uma exposição faz memória ao artista paraense Walter Bandeira a nutricionista Tayana Albuquerque explica como funcionam os testes genéticos para adequação de dietas hoje é terça-feira 30 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de eleição as eleições que escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores terão primeiro turno no dia 2 de outubro nos municípios de Ananindeu a Santarém e aqui na capital paraense existe a possibilidade de haver segundo turno com votação no dia 30 de outubro o trabalho de preparação do Tribunal Regional Eleitoral se intensifica um trabalho que envolve vários profissionais e etapas além dos quase 18 mil voluntários que atuarão como mesários nas eleições paraenses há também os técnicos de urnas que estão em capacitação nesta semana em Belém o TREA está em execução, especificamente agora processando o final dos registros de candidatura a partir de julgamento, avaliação, recursos e também entrando na parte técnica que é justamente a capacitação dos técnicos que vão atuar na eleição a gente sabe que a capacidade do Tribunal é limitada e para atender mais de 17 mil sessões no Estado o TREA precisa recrutar cerca de 850 técnicos que atuarão de hoje até o final das eleições São 850 pessoas com a responsabilidade de estarem aptos a resolver problemas técnicos nas urnas Nessa semana nós estamos fazendo treinamento dos nossos técnicos de urna os técnicos de urna que vão prestar apoio às zonas eleitorais no interior e nesses dias de treinamento, serão 3 dias, eles aprendem a preparar as urnas eletrônicas colocando nas urnas os dados dos candidatos, dos eleitores, das sessões eleitorais além também dos procedimentos de contingência para uma eventual troca e substituição de urna eletrônica no dia da eleição Honey Clay faz parte do grupo de pessoas que trabalharão nas eleições 2016 será a nona vez que ela se disponibiliza para o serviço Para mim é muito importante para a sociedade porque o resultado da eleição é obtido rápido no mesmo dia você consegue ver o resultado de tudo e então diminui todo o trabalho de uma eleição manual O processo de trabalhar com urna eletrônica é muito seguro, muito bom e não acontece nenhum imprevisto Acontece coisas muito simples, triviais, que a gente resolve Nunca foi preciso substituir uma urna eletrônica por uma de lona Nas eleições de outubro, 1 milhão e 300 mil pessoas de 22 municípios do Pará escolherão seus candidatos pela votação biométrica Um total de 25% dos eleitores paraenses O número dobrou, eram 12,5%, agora nós fizemos 25% O TRE vem nesse ritmo, a cada bienio ele vem dobrando essa quantidade O próximo a expectativa é 50% e assim por diante com expectativa de término do Brasil inteiro em 2020 Belém ainda não vota biométrico Belém deve começar o biométrico a partir da nova abertura do cadastro em novembro Mas Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém Marituba e Castanhal, Barca Arena também, já votam biometricamente Então nesses municípios é muito importante que os eleitores compareçam para votar um pouco mais cedo Porque a biometria agrega segurança na hora de votar No entanto, torna o procedimento um pouco mais lento Acho que o mais importante não é a velocidade, sim, é a segurança do voto As mudanças no processo das eleições 2016 estão ligadas aos avanços da tecnologia Para conhecer os candidatos ou na hora de votar Aplicativos e sites podem ajudar Inclusive para descobrir seu local de votação Tanto no site do TRE do Pará, quanto no site do TSE Ou através dos aplicativos, o aplicativo Onde Voto Que pode ser baixado tanto para o iPhone quanto para o Android Que diz exatamente o local onde ele vai votar E em apenas cinco dias, mais de 200 denúncias de crimes eleitorais Foram recebidas pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Pará As denúncias foram feitas através do aplicativo de celular Pardal Já pelo disco Denúncia, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Registrou em dois dias 20 ligações É a terceira vez que a CNBB trabalha em parceria com o TRE E uma semana antes das eleições, as equipes de voluntários serão reforçada E o serviço passa a ser realizado durante 24 horas Para fazer as denúncias online, é só fazer o download Cadastrar os dados pessoais e incluir as provas da denúncia de crime eleitoral Em foto ou em vídeo O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS E o número do disco Denúncia é o 0800-091-4751 E em todos os casos, o sigilo do denunciante é garantido O emprego formal no comércio paraense teve uma queda Com mais de 3 mil postos de trabalho Um balanço divulgado pelo Diese Pará Mostrou que a perda foi de 5,95% nos últimos 12 meses No último ano foram feitas no estado do Pará 27.075 admissões Contra 30.297 desligamentos Gerando assim um saldo negativo de 3.222 postos de trabalho De acordo com o Diese Pará Comparado aos outros estados da região norte O Pará lidera a perda Seguidos de Rondônia com 215 postos de trabalho a menos E Tocantins com a queda de 159 postos O destaque de saldo positivo foi para o estado do Acre Com a geração de 260 novos postos de trabalho Nesta semana o Brasil celebrou o dia de combate ao fumo Aqui em Belém, o centro de referência em abordagem do tratamento do fumante Busca motivar e preparar as pessoas para deixarem o cigarro Conheça este trabalho Durante 60 anos o cigarro foi a realidade de seu Reinaldo Fumava cerca de 3 carteiras por dia Gastava R$ 27,00 em um dia e mais de R$ 800,00 em um mês Hoje, três meses depois de parar de fumar Reconhece os benefícios Eu deixei de fumar exatamente porque eu não me sentia bem mais Então, cansaço na hora de praticar esporte Eu me sentia mal Então resolvi parar Reinaldo conheceu o centro de referência em abordagem do tratamento do fumante Através do irmão A ajuda da família foi essencial Sem a família não há condição de você parar de fumar De acordo com a coordenadora do centro, o primeiro passo é de grande importância O primeiro passo é muito simples, né? É enfrentar o desafio, persistir no desafio e procurar ajuda Então ele pode seguir algumas dicas, como beber bem água, evitar o café para ansiedade Participar do esporte, que inclusive esse ano o tema foi o esporte Referenciado às Olimpíadas Então caminhar, correr um pouco, pelo menos três vezes por semana Traz também alegria tal qual uma droga Sem as consequências que a droga vai atrasar Aqui, quem deseja parar de fumar passa por diversos tratamentos Fazemos abordagem individual e posteriormente inserimos na abordagem cognitiva comportamental Com o que vai estimulando ele, orientando as estratégias Que ele pode fazer para vencer esse período que ainda é a fissura Aquela vontade imperiosa E à medida em que ele começa a colocar os aliados Por exemplo, o esporte mesmo que ele já está fazendo É um dos maiores aliados E algumas dicas que a gente também vai dando Aí o tratamento medicamentoso, as leis e terapia também que a gente usa Eu acho que ele consegue o êxito facilmente São cerca de 4.720 substâncias encontradas na fumaça do cigarro Desde as mais conhecidas, como a nicotina e o monóxido de carbono Até substâncias tóxicas, como o cádmio Aquele encontrado na bateria dos carros E todas essas substâncias são prejudiciais à saúde Causa muitas outras comorbidades graves Você vê a doença pulmonar obstrutiva crônica As sequelas pelo acidente vascular cerebral O infarto Então ele, aparentemente, ele é inofensivo Mas com o passar dos anos as consequências são desastrosas Os números casos de câncer Inclusive você vê esse mês de agosto Foi um trabalho para conscientizar que o câncer do pulmão É o primeiro no ranking mundial de todos os cânceres E geralmente associado ao tabagismo E agora vamos falar de trânsito Ontem informamos aqui no Nazaré Notícias O aumento no número de acidentes com motociclistas aqui em Belém E hoje mais um motociclista ficou ferido Após se envolver em uma colisão com um ônibus Na manhã da última segunda-feira Na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco Aqui em Belém A vítima foi atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Segundo testemunhas que presenciaram o acidente O ônibus estava parado no trecho da avenida Entre a passagem Lindolfo Colo e a travessa Perebebuí O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã Na busca por qualidade de vida Novos métodos e novas pesquisas apontam para tecnologias de testes genéticos Que indicam o perfil de cada pessoa na busca pela dieta adequada Na entrevista de hoje a nutricionista Tayana Albuquerque explica como funciona isso Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos, como em todas as semanas Hoje a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco Para falar sobre mais um tema relacionado à alimentação saudável A perda de peso e sobre dietas Hoje a gente vai falar especificamente sobre uma nova tecnologia Que é resultado de novas pesquisas nesse campo Que ajuda algumas pessoas que têm dificuldades no emagrecimento a perder peso A gente vai falar sobre testes genéticos Não é isso Tayana? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco mais uma vez Eu que agradeço Como é que funciona essas novas tecnologias Essa nova forma de auxílio nos tratamentos de perda de peso? Então, boa tarde a todos Em primeiro lugar a gente sabe que a ciência Ela sempre está avançando em busca de melhorias dos resultados Tanto para a saúde como para a qualidade de vida Como para o emagrecimento Então de uns anos para cá tem se avançado muito estudos Dentro dessa área de nutrigenética e nutrigenômica Então para isso hoje já é possível Tanto no Brasil quanto a nível de Belém também Já é possível a gente realizar testes genéticos Para descobrir de que forma os genes podem estar afetando o seu peso De que forma eles podem estar afetando o seu apetite O seu hábito alimentar Ou então causando alguma interferência na prática de atividade física Então a gente já consegue hoje através de exames genéticos Ter uma noção melhor, entender melhor o organismo do paciente Quer dizer então que tem algumas pessoas que tem um pouco mais de dificuldade de emagrecer E outras tem mais facilidade Isso então está relacionado, pode estar relacionado a características genéticas? Com certeza Então existe alguns genes Que quando eles sofrem uma variação Que pode ser uma variação única ou uma variação dupla Quando eles sofrem alguma variação Eles podem aumentar a fome Eles podem aumentar a procura pelo alimento mais calórico Eles podem dificultar a perda de peso por um determinado tipo de atividade física E facilitar por outro tipo de atividade física Então para a gente saber se você tem alguma variação nesses genes Que estão envolvidos com obesidade Que estão envolvidos com emagrecimento, apetite, hábito alimentar É preciso fazer um teste genético Para que a gente saiba realmente que tipo de variação existe Se é que existe algum tipo de variação Então a gente pode dizer que aquela máxima popular Que a gente ouve muito De que algumas pessoas têm tendência a engordar E outras não Pode se considerar verdade? Pode se considerar verdade Mas é claro que independente disso Todos nós devemos praticar atividade física E ter uma alimentação mais saudável possível É claro que dentro desse estudo da nutrigenômica A gente vai avaliar qual é a interação que existe Entre a dieta e o gene E vai trabalhar uma dieta específica voltada para o seu DNA Mas quem não tiver acesso, por exemplo, a esse tipo de teste De qualquer forma a gente preconiza de uma forma geral Que você se alimente de forma saudável Agora, esse teste é indicado em todos os casos? Ou casos específicos, mais graves, de obesidade É que recebem essa indicação para fazer esse teste? Bem, não tem necessidade de todas as pessoas realizarem o teste São aquelas pessoas que estão tendo muita dificuldade de emagrecimento Imagina aquelas pessoas que já tentaram de tudo E não conseguem Então a gente já fez várias dietas Hoje a gente tem como esse recurso mais avançado Fazer esse exame de DNA Para ver de que forma pode ser um gene Que esteja dificultando esse processo de emagrecimento Então isso é uma análise que é feita em consultório Se a gente percebe que vale a pena a gente fazer essa investigação E o cliente tiver condições, a gente solicita Agora, não é um teste tão acessível, né? É, primeiro porque não existem laboratórios aqui Para a gente fazer esse teste Então a gente tem que coletar uma amostra do DNA E mandar para fora Para fora até do país E quando chega o resultado para a gente A gente consegue então adaptar uma dieta específica Para aquele perfil genético Certo Agora, a partir desse diagnóstico Que é feito por meio desse teste Que tipo de tratamento pode ser orientado para o paciente Com medicamentos, né? Como é que modifica então a forma de orientar o paciente A partir desse teste? Bem, existe uma recomendação geral, por exemplo De quanto que você deveria consumir As pessoas de uma forma geral Consomem de carboidrato, de proteínas, de gorduras Mas quando você faz o teste genético Ele já me traz no resultado O quanto especificamente os seus genes precisam De carboidrato, de proteína e de gordura Então em cima disso eu consigo montar um plano Altamente personalizado para aquilo que especificamente o seu gene precisa Então é diferente, pode ser diferente da recomendação geral Então em cima disso a gente monta um cardápio De acordo com as recomendações que vieram O resultado do teste Essa alimentação ela tem como objetivo Fazer com que eu consiga controlar melhor esses genes Que tem essa dupla variação Ou essa variação única E o legal é que no resultado do teste Ele já me diz Que tipo de atividade física vai dar certo para aquele paciente Porque tem paciente que se mata na academia E quando a gente faz o teste A gente descobre que na verdade O perfil genético dele Para conseguir um resultado mais efetivo de emagrecimento Teria que ser mais um exercício aeróbico Do que o exercício de resistência Então esses detalhes a gente consegue interpretar no teste E a gente vai dando as orientações ao longo do tempo Agora é importante deixar claro que não é milagre Não é uma coisa que você vai fazer o teste E você vai ter a solução para todos os seus problemas Pode ser que seja preciso suplementar Pode ser que seja preciso tomar algum medicamento Que o médico venha prescrever Então tem que ser feita uma análise também multiprofissional Nutricionista e médico em conjunto Trabalhando junto com esse paciente E sempre fazendo a avaliação constante Fazendo exames de sangue Para detectar qualquer tipo de alteração Ao longo desse processo Agora o contrário também acontece Pessoas que querem ganhar peso e não conseguem Também podem recorrer a esse teste? Sim, a gente pode fazer um perfil Um teste genético mais amplo Para a gente inclusive ver intolerâncias Para a gente ver inflamação Então a gente consegue analisar tudo dentro de um teste genético Eu particularmente trabalho com o teste para obesidade e emagrecimento Então os pacientes que me procuram Me procuram com essa finalidade Mas existem outros testes Inclusive para detectar câncer Doenças cardiovasculares Então hoje em dia A ciência avançou muito nesse sentido E de acordo com o especialista que você procura Ele pode indicar um teste para a sua necessidade É claro que o especialista que vai indicar Vai detectar que a pessoa precisa recorrer a esse teste Para melhorar a eficácia do tratamento Mas a pessoa, a própria pessoa pode identificar alguns sinais Como você disse, muitas dietas e não consegue emagrecer Existe um parâmetro, por exemplo Já fiz tantas dietas e não consegui ainda perder peso Ou o máximo de peso que eu consigo perder É uma determinada quantidade A partir disso a pessoa pode identificar isso Como sinais de que ela precisa recorrer A um profissional que tenha competência nessa área Para indicar esse tipo de tratamento? Isso, então quando a pessoa Ela sente que ela tem muita dificuldade para emagrecer E principalmente quando ela tem aquela fome Que não se sacia nunca Então são alguns sinais Isso se você, claro, já tentou ajustar a sua alimentação E mesmo assim você ainda sente aquela fome E aquele desejo, aquele apetite intenso por alimentos calóricos Mesmo após ter se alimentado Então a gente pode analisar se existe algum gene Que possa estar interferindo nesse processo Tá certo, muito obrigada, Tayana Eu que agradeço Pelas suas informações mais uma vez A gente lembra que a nutricionista Tayana Albuquerque Está conosco todas as semanas Para falar sobre um tema de alimentação saudável Dietas, nutrição Você, se quiser, pode enviar mensagens Pelo WhatsApp Sugerindo temas aqui para as nossas entrevistas Você já sabe que o número é 98802-3444 Marcos Obrigado, Patrícia Obrigado, Tayana A partir das 22 horas de hoje A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém Interdita temporariamente O trânsito na Avenida João Paulo II E nos cruzamentos das Avenidas Centenário Com o Major Aviador Seda E a Avenida Pedro Álvares Cabral Com a passagem Mucajá Para a reaferição dos radares instalados nas vias A ação terá início na Avenida João Paulo II Em frente ao Batalhão da Polícia Ambiental A CEMOB recomenda que os condutores evitem as áreas interditadas E busquem rotas alternativas Pois os veículos só poderão passar de forma gradual Entre uma ferição e outra A operação é sempre realizada no horário noturno Pois é o período em que há menor fluxo de trânsito Evitando maiores transtornos à população E agora vamos falar de infância e juventude Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos O estado do Pará está entre as localidades Com o maior índice de trabalho infantil de toda a região De acordo com o Diese Das 2,1 milhões de crianças e adolescentes paraenses Entre 5 e 17 anos Mais de 220 mil já estão trabalhando E boa parte sem remuneração Segundo a legislação brasileira Crianças de até 14 anos incompletos São proibidas de exercer qualquer tipo de trabalho Já as crianças acima de 14 Podem trabalhar somente como aprendiz Enquanto os adolescentes acima de 16 anos Podem ter um trabalho regular Desde que atenda as recomendações Do Estatuto da Criança e do Adolescente Na tentativa de diminuir esses índices O Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil E Proteção ao Trabalho do Adolescente Lançou ontem um plano estadual De erradicação contra o trabalho infanto-juvenil O plano conta com 20 instituições governamentais E não governamentais Irá orientar 87 dos 144 municípios paraenses Que lideram o ranking do trabalho infantil Entre os objetivos do plano Também estão o direcionamento de ações De comunicação, mobilização social E o incentivo ao fortalecimento da família Mais de 39 mil alunos da Universidade Federal do Pará Estudam em uma cidade diferente daquela em que vivem Esses universitários têm até esta quarta-feira 31 de agosto Para solicitar a carteira estudantil de meia passagem intermunicipal Que garante a meia passagem para quem trafega entre municípios O estudante que solicitou a meia passagem intermunicipal No início deste ano já pode recebê-la Quem ainda não solicitou pode fazer isso No posto de atendimento da Arcon Que funciona no primeiro andar do terminal rodoviário de Belém Para isso, basta levar duas fotos 3x4 Documento original de identificação Também comprovante de residência Comprovante de renda dos responsáveis E também uma declaração que afirma o vínculo desse aluno Com a instituição de ensino Para mais informações, basta ligar para o telefone 3242-1942 O horário de funcionamento é no horário comercial de segunda a sexta-feira Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas E para as nossas reportagens Basta enviar mensagens pelo WhatsApp O número é o 98802-3444 E você acompanha ainda nesta edição Em Altamira, uma campanha quer educar sobre os riscos da poluição sonora O trabalho da marinha pelos rios da Amazônia Uma exposição faz memória ao artista paraense Walter Bandeira Voltamos com o Nazaré Notícias falando de poluição sonora Uma campanha do órgão de trânsito do município de Altamira No sudoeste paraense Quer levar informações aos usuários de sons em automóveis Sobre os riscos da poluição sonora A reportagem é da TV Nazaré de Altamira Agentes do estado e do município iniciaram a campanha educativa e de conscientização Poluição sonora é crime No primeiro momento, os agentes trabalharão o assunto nos principais pontos da cidade Com maior concentração e fluxo de pessoas e veículos O objetivo é que as pessoas se conscientizem Tanto o proprietário de residência Que costuma fazer sua festinha particular Quanto o proprietário de veículos de som automotivo Que eles se conscientizem Que a polícia não seja necessária Ser acionada para o local de uma ocorrência de poluição sonora Que essas pessoas se conscientizem Que elas podem usar o seu som Suas caixas de som Seu som automotivo Desde que não incomode o vizinho Ou seja, a perturbação do sossego ali Não se concretize Então se ela usar o som dela de nível moderado Respeitando seus vizinhos Respeitando os demais da sociedade E o policiamento ambiental Ou outras guarnições não sendo acionadas Perfeito Então nós alcançamos nosso objetivo De acordo com a programação A campanha não ficará somente nas ruas Mas a agenda vai aderir a escolas municipais A finalidade é conscientizar crianças, jovens e adolescentes Para o respeito ao limite determinado na lei 9.605 de 98 Ela estabelece 55 decibéis à noite Mas o que a gente usa? Mas geralmente nós do policiamento ambiental Nós não utilizamos o aparelho decibelímetro Nós não somos agentes do meio ambiente Então a gente enquadra o cidadão O infrator na perturbação do sossego alheio É uma infração de potencial reduzido É uma infração de que o cidadão vai pagar apenas uma cesta básica No momento do processo Agora caso ele seja reincidente Aí não, ele já vai responder criminalmente Por perturbação do sossego alheio E por polícia sonora Só quem pode enquadrar ele E utilizar a lei dentro da polícia sonora Seria a SEMAT, a SEMA ou a IBAMA A faixa sobre o assunto em destaque Nos sinais do centro da cidade Despertou a atenção dos motoristas Que aprovaram a campanha Eu acho que ela é muito necessária realmente Por quê? Para evitar acidentes Ou então problemas com os próprios Populantes É muito bom Eu acho que tem que prender quem come a exposição sonora Por quê? Porque incomoda todo mundo E agora nós vamos falar de educação O Exame Nacional do Ensino Médio Será realizado nos dias 5 e 6 de novembro No Amapá O Instituto Federal está ofertando 60 vagas Para curso preparatório para o Enem 2016 A iniciativa é do Campos de Santana A 17 quilômetros de Macapá Marcos, o cursinho é voltado para estudantes de baixa renda E que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública Todo o curso e todo o material didático utilizado são gratuitos As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Federal do Amapá E as aulas já começam no dia 3 de setembro Maira Leal para o Nazaré Notícias Estão abertas as inscrições para voluntários da Defesa Civil do município de Belém Para o Sírio 2016 Os interessados devem levar documento com foto de identificação na sede da Defesa Civil Os voluntários vão atuar durante a programação da Quadra Nazarena No atendimento de primeiros socorros Poderão participar da equipe de voluntários Pessoas que tenham acima de 18 anos Estejam em boas condições de saúde A inscrição segue até o dia 26 de setembro Com atendimento de segunda a sexta-feira De 9 às 16 horas A Defesa Civil fica localizada na Travessa Campos Salles, número 33 Bairro do Comércio Informações pelo telefone 3283-4707 Serviços oferecidos pelo Departamento de Trânsito do Estado Podem ser feitos de forma virtual No site do Detran Pará Os candidatos à primeira habilitação Podem agendar os exames necessários Marcos, no site há opções de serviço Para quem vai tirar a primeira habilitação Como o agendamento dos exames médico, psicotécnico e o de legislação Há também serviços para proprietários de veículos Como orçamento do licenciamento, acesso a boletos e consultas Maira Leal para o Nazaré Notícias De acordo com o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros Aumentou mais de 40 anos em 11 décadas Segundo o IBGE, houve um aumento na expectativa de vida da população Que subiu para 41 anos em menos de um século Em 1990, a expectativa de vida era de 33 anos Em 11 décadas, a idade aumentou para 75 anos E ainda de acordo com o estudo, a taxa de fecundidade no Brasil Caiu de seis filhos por uma mulher Para apenas um filho em pouco mais de sete décadas E já estamos vivendo o clima de Sírio de Nazaré A Missa do Mandato deu início às peregrinações Com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Nas residências A tradição de visitar os lares católicos É uma preparação espiritual para a maior festa religiosa do Brasil Que este ano será realizada no dia 9 de outubro Aqui em Belém As peregrinações iniciaram após a celebração da Missa do Mandato Realizada ontem na Basílica Santuário de Nazaré Cada dirigente de peregrinação Leva uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré Para ser abençoada Cerca de 3 mil fiéis Representando as quase 90 paróquias da região metropolitana Participaram da celebração Cerca de 110 mil residências na capital e no interior do Estado E pelo menos 1,7 milhões de fiéis Devem ser alcançados com a evangelização Um dos trabalhos da Marinha do Brasil É a manutenção da segurança naval Para realizar fiscalizações e operações de policiamento das águas A Força Armada conta com navios-patrulhas Entre eles o Bracui Pertencente ao 4º Distrito Naval 43 homens trabalham a bordo do navio de patrulha Bracui A missão é garantir a ordem e o cumprimento da legislação Nas águas subordinadas ao 4º Distrito Naval É o Rio Amazonas, Rio Pará, Rio Guamá, Tapajós Enfim, temos a região dos Estreitos Parte do Rio Jari São diversos rios Tem uma área nossa que é bastante grande, extensa Aqui para cobrir e para cuidar da navegação Cuidar da parte de segurança da navegação Aqui nas águas interiores Representando o direito marítimo Os navios-patrulha têm o poder de polícia das águas Fiscalizando as leis e repreendendo crimes ou comportamentos ilícitos Sempre apoiando os órgãos federais ou estaduais competentes Então a marinha exerce o poder dela de polícia para fiscalizar e fazer cumprir as leis e regulamentos Apoiando, sempre buscando apoiar os órgãos competentes de cada área Por exemplo, nós realizamos operações em conjunto com o IBAMA Com a polícia federal, com as polícias municipais Das diversas áreas onde nós atuamos É a Amazônia o local de trabalho do navio-patrulha Bracui Navegando pelas águas dos principais rios da Amazônia E também em locais mais distantes como a área dos Estreitos A marinha encontra não só problemas relativos à segurança Mas também questões de caráter social A área dos Estreitos é uma área em que acontece muito roubo armado Prostituição infantil Madeireiras ilegais Diversos crimes ambientais, contrabando, descaminho Então a marinha oferece aos órgãos competentes O apoio logístico necessário para esse tipo de operação A gente vê alguns problemas de irregularidade com relação a embarcações Que precisam regularizar o número de inscrição Regularizar sua tripulação Agora da parte mais de crime, a gente vê muito mais ligado ao crime ambiental Por isso que para a gente é muito interessante Quando a gente faz comissão com o órgão público Que a gente consegue trabalhar em conjunto com eles E reprimir esse tipo de ilícito Dando suporte à pesquisa e investigação científica Fiscalizando a preservação do meio ambiente Ou reprimindo crimes ambientais e comuns As áreas de atuação do navio são inúmeras Essa fiscalização é extremamente importante Para garantir que o Brasil tenha direito E possa usufruir de todas as vantagens Que os nossos recursos possam nos oferecer Um exemplo de fiscalização do patrimônio genético Uma pesquisa sendo realizada em torno de uma bactéria Ou em torno de um organismo vegetal Que existe somente em uma determinada região Aquele organismo pode trazer descobertas científicas Que contribuam economicamente Para a criação de novos insumos Ou novos remédios Novos produtos E mesmo para a preservação de um habitat A integração com outros órgãos de segurança Faz com que o trabalho seja ainda mais eficiente Nós temos o exemplo aí da Operação Ágata Que é uma operação que é bastante divulgada A Operação Amazônia Azul Que ela é mais voltada para o mar Para a zona econômica exclusiva E o nosso mar territorial Temos a Operação Fronteira Marítima Que também busca a repressão desses ilícitos Em conjunto com os órgãos federais e estaduais Nessas áreas Salvando embarcações que ficam à deriva Ou pessoas que se acidentam no mar A quem pode ir lá e resgatar com a maior prestreza São os navios realmente da Marinha do Brasil Aqui na nossa área no 4º Distrito Naval Um trabalho que tem grande influência Na economia e segurança do país A Marinha nessas missões Ela tem muito disso Da preservação das nossas riquezas O navio em patrulha Fiscalizando uma região de plataformas de petróleo A gente está garantindo ali a soberania do país Garantindo que todos os recursos que estão sendo explorados Estão sendo explorados de acordo com as nossas normas Para não haver excessos Fiscalizando para que todos os impostos Ou os royalties que devam ser pagos ao país Sejam pagos Fiscalizando essas áreas de proteção ambiental A gente está garantindo A preservação das nossas riquezas Preservação do nosso meio ambiente E fiscalizando a segurança do tráfego aquaviário A gente está garantindo que toda essa riqueza A nossa economia flua de forma eficiente no nosso território Uma exposição no Museu da UFPA Aqui em Belém Reúne aquarelas Produzidas pelo cantor Walter Bandeira A mostra integra um projeto Que celebra os 75 anos de nascimento do artista Lá vai o trem sem destino Lá vai a vida girar Lá vai criança e destino Cidade toda girar Lá vai o trem sem destino No dia 31 de agosto de 1941 Nascia uma das grandes vozes do Pará Mas Walter Bandeira foi mais que cantor Trabalhou como locutor, pintor, ator, professor Era bacharel em filosofia e poliglota fluente em francês Este ano completaria 75 anos Em homenagem, familiares e amigos Lançaram o projeto Walter 75 Que prevê uma série de eventos ao longo deste semestre Entre eles, a exposição Walter Bandeira O canto das aquarelas Em cartaz no Museu da Universidade Federal do Pará Ao todo estão expostas 60 aquarelas de temas variados Que mostram o lado delicado do cantor Que era uma verdadeira explosão nos palcos Uma parte das obras expostas está sobre a guarda do museu E outras podem ser adquiridas pelos visitantes Walter Bandeira chegou a produzir cerca de 200 pinturas ao longo da vida Generoso, o artista presenteava os amigos com suas obras Mas a maioria nunca saiu de seu espaço de criação Lá vai criança e destino Cidade toda girar Lá vai o trem sem destino E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas Envie mensagens para o nosso WhatsApp Número 988023444 Se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho